Macombi, não é razoável existir serviços que são oferecidos até a deputados? Já chegou para mim a oferta de serviço? Eu garanto que a sua mensagem chegue para milhões de brasileiros. Fazendo esses celulares, com uso de computadores, dezenas, centenas, com chips e mais chips. Esse tipo de coisa é que é maléfico, porque a internet, os serviços de mensagem são maravilhosos da humanidade. E que facilita muito a conexão, o acesso à informação. Agora, o que nós queremos impedir é essa disseminação massiva, usando meios como robôs e, sobretudo, sem o seu consentimento. Você tem que dar o consentimento para receber aquela mensagem. Deputado. Olha, eu acho que são alguns pontos que precisam ser colocados nesse ponto específico. Eu acredito que, quando se realiza isso que o deputado Orlando disse, disparo em massa com compra de chips, alguns crimes podem ter sido cometidos, portanto, não precisaria de uma nova lei. Uma pessoa que compra 50, 100 chips, certamente usou o CPF de alguém. E certamente usou o CPF de alguém, sem que esse alguém saiba que seu CPF foi utilizado para compra. Então, já há aí um crime. E acredito também que, nessa situação específica, isso deveria ser regulado pela lei geral de proteção de dados, com a qual o deputado Orlando foi o relator também. A questão é que não separa uma pessoa que gostaria, na maior das boas intenções, se comunicar com mil amigos, com dois mil amigos. Um crime não anula o outro. Se você roubar uma arma, você comete um crime. E se você usa essa arma para praticar homicídio, é um segundo crime. Então, você fraudar informações de terceiros para obter meios para fazer de crime na sua massa são duas condutas típicas e que merecem ser combatidas. Mas, veja, nós estamos colocando uma solução inadequada para um problema que pode ser que, de fato, exista, mas que a solução não é essa. Porque, veja, a partir do momento em que a gente limita o número de mensagens para qualquer aplicativo, a gente inviabiliza, muitas vezes, a própria comunicação das pessoas. Veja, quando eu entro no Telegram e me inscrevo no canal de uma pessoa, estou fazendo isso voluntariamente. Portanto, ela não precisaria de uma legislação. No WhatsApp, para eu incluir uma pessoa na lista de transmissão, essa pessoa só recebe a minha mensagem se ela tiver o meu contato. Então, em certo sentido, esse problema já não existe. Felipe, mas o que é que motiva um debate sobre o funcionamento desses serviços? Se fossem serviços que funcionam perfeitamente e que não causam nenhum risco ou dano à vida na sociedade, não haveria problema. O Telegram, por exemplo, tem acusações gravíssimas de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de pedofilia, crimes vários que se utilizam dessa ferramenta. O problema está na ferramenta? Não, está nos criminosos, mas também é uma ferramenta que é mais permissiva para esse tipo de conduta. Esse aqui é o ponto. Porque se não houvesse problema, não estaríamos aqui nós debatendo o tema. Sobre rastreabilidade, dica, deputado. É só fazer uma comparação com o que o Orlando está dizendo. É que se, de fato, o problema não está na ferramenta, como dito por ele, então o projeto de lei torna-se desnecessário. Porque o projeto de lei regulamenta ferramentas. Com, inclusive, a possibilidade dessas ferramentas não serem limitadas nas suas prerrogativas, mas de terem o seu poder aumentado. Regulamenta ferramentas e condutas. Quando você fala promover ou financiar, disseminação de fato que se sabe em verídico, por terceiros, com uso de robô, com ferramentas não disponíveis pelo servidor. Então, é uma conduta determinada. Então, não é apenas a ferramenta, é também condutas. A regulação tem duas dimensões. Talvez a maior fake news do processo eleitoral passado tenha sido a matéria que ensejou aquele processo judicial que, segundo a matéria, o presidente Bolsonaro estaria, ou a campanha do presidente Bolsonaro estaria fazendo divulgação em massa de fake news contra o seu opositor. O processo chegou à conclusão e ninguém conseguiu mostrar uma mísera mensagem que recebeu. Alguns ministros do TSE até disseram que todos sabem o que aconteceu. Bom, se todos sabem, por que não conseguiram sequer uma prova? Olha, eu prefiro não discutir casos concretos que teria que avançar para aprofundar o tema. E diria mais, eu diria mais, fake news não tem um lado político. Não tem fake news de direita nem fake news de esquerda. Fake news é uma conduta. A disseminação de inverdades é uma conduta. E nós temos que fazer o debate público também para superar esse tipo de conduta. E nós temos que fazer o debate público também para superar esse tipo de conduta.